A gente está aqui na 31ª Expoche, essa feira maravilhosa que é tradição aqui em Brasília, é 31ª, só que essa aqui é especial, são esperados 150 mil pessoas nesses 10 dias de festa. Por que ela é especial? Porque ela é solidária. A gente está fazendo um movimento enorme para chegar até o Rio Grande do Sul e ajudar as famílias a se reconstruírem. Aqui também tem muito expositor que precisa dessa força nova. Eu vou começar agora com a Leida Simone, ela é diretora executiva da Home Events, empresa realizadora da Expoche. Tudo bem? Tudo bom, Leida? Mais uma festa linda, mais um ano? Linda e diferente, como você colocou, né? Esse ano foi muito emocionante realizar essa edição. Está sendo emocionante a cada um que a gente conversa e encontra aqui, né? Você está pelo menos há 20 anos aqui, você já conhece alguns de muito tempo, apesar da rotatividade, né? Você tem vínculo com os expositores? Com certeza, né? Tem muitos expositores que já estão conosco há anos, né? Expositores que, inclusive, esse ano não puderam estar aqui, né? Em função da situação toda lá no estado, mas alguns que já estiveram conosco em outras edições e que estão aqui, alguns, graças a Deus, não foram afetados, mas estamos com pessoas aqui que foram diretamente afetadas pelas enchentes, né? Que chegaram a perder praticamente tudo, infelizmente. É uma comoção muito grande saber que é uma forma também de resistência, de ajuda para todas as famílias que estão lá, manter essa economia funcionando, essa feira faz parte disso. E quem vem para cá também ajuda, né? Tem uma entrada solidária esse ano, conta para a gente. Isso, nós trabalhamos com a entrada solidária, né? Com doações para o PIX da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que é a forma mais ágil desse recurso e dessa ajuda chegar lá. Mas também estamos fazendo arrecadação, né? Fizemos arrecadação de alimentos, de material de limpeza, de roupas, roupas íntimas, né? Um item super importante que havia uma deficiência ainda, né? Uma deficiência no estado, então a gente teve uma dedicação especial para isso também, colocando inclusive um expositor aqui dentro comercializando as roupas íntimas. Nós cedemos gratuitamente esse espaço para que ele pudesse comercializar, para as pessoas já comprarem aqui e daqui a gente já mandar para lá. É bom pensar nisso porque eles sabem exatamente a necessidade que está tendo lá, né? Tem muita gente querendo ajudar e às vezes não sabe o que principalmente está faltando. Existem várias cadeias produtivas aqui. As pessoas quando vêm para cá, elas querem um pouco de tudo. Vamos falar de alguns carros-chefes que a gente encontra por aqui? Vamos. Então, eu comentei com você, né, que nós estamos com um grupo de artesãos. Esse grupo, ele veio com o apoio que nós conseguimos através do Ministério do Empreendedorismo, do Programa do Artesanato Brasileiro. Nós queríamos muito que estivessem presentes aqui 15 artesões, mas pela dificuldade de logística, né, deslocamento, de passagem aérea, nós conseguimos trazer cinco artesões, mas eles trouxeram material de 74 e nós montamos uma equipe de venda aqui para ajudá-los, né, a esse período todo, fazer o atendimento aqui ao público. É um grupo que está participando pela primeira vez, eles nunca tinham vindo ao evento e está sendo super importante, né? Como você falou, poder estar aqui, comercializar, né, sair um pouco também, né, da rotina que está sendo lá, está sendo muito pesado para eles, está tendo um valor, assim, financeiro e emocional muito grande. É uma mudança diária, né? Brasília é um espaço solidificado já com espaço de exposições, você que lida com isso sabe que Brasília oferece exposições das mais variadas, né? Como é que é esse mercado? Então, a cidade está aí rica, né, e cheia de eventos, tem vários eventos acontecendo até nesse mês, muita coisa acontecendo simultaneamente, então quem quer sair de casa vai ter sempre algo muito agradável para fazer. Queria que você convidasse as pessoas que ainda dá tempo, fica aberto até que horas, hoje é o último dia, né? O último dia, a gente tem que aproveitar hoje, hoje até as 23 horas nós estamos aqui, né, aguardando vocês, venham prestigiar, venham comprar os produtos, né, dos produtores que se deslocaram de lá, com todas as dificuldades que vocês puderem imaginar, para estar aqui, muito importante, né, não só trazer uma colaboração, trazer uma ajuda, mas também comprar os produtos, que é uma forma de ajudar na reconstrução do Estado. Resolve tudo, num passeio só, traz a família inteira. Eu conversei com a Leda Simone, que é responsável por essa feira aqui, que está bonita demais, parabéns por mais essa, que foi te obrigada.